Primeiro livrado de vitória Aleluia! Aleluia! Vamos declarar Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo nesse lugar Toma o teu lugar nessa noite, Senhor Se você pode Levante as suas mãos nessa noite Vamos declarar a Ele juntos Diga Tu és bem-vindo entre nós Tu és bem-vindo entre nós Receba os loucores Tu és bem-vindo entre nós Tu és bem-vindo entre nós Receba Yeah! Receba, Senhor! Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo entre nós Receba, receba Tu és bem-vindo entre nós Receba os loucores Receba os loucores Quando vieram louvar o nome do Senhor Então eu quero ouvir você Fazendo um barulho de festa Mais alto